FUCHIRI POR O PEDRO DE EURO 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 PEDRO DE EURO. Senhoras e senhores, vamos à minha vinda noite, valendo o cinturão dos leves do maior evento de menina do Brasil, o primeiro round de Compatite em sua terceira edição. Vamos à apresentação dos nossos queridos atletas dessa noite. Começando pelo meu corner vermelho natural de Fortaleza. Especialidade, Muay Thai, vem com 7 lutas, 5 vitórias, 2 derrotas, representando, fortalecendo em seu coração, hoje aqui, a equipe Pitbull Progress, nome da pera, Gladysson Gerrêpa. Em meu nome, azul, natural de Fortaleza, 43 vitórias, 17 derrotas, representando a equipe Mavunhão, PNKB, Jamil Silveira, a árbitro central, jovens e leitos. Esse é o programa principal da noite, que já sabe das regras. Viste no meu tempo todo, não tem dúvida, mas se quiser tocar a luta, toca agora. Pessoal. Está pronto? Está pronto? Primeiro round. Vai! Não desculpa! Ah, eu vou me derrotar! Eu vou, eu vou,öl, por aqui, né? É, pra lá! Ah, mas eu vi! Qu Fazer que tô batalhada aqui. Oizosa 바�? A gente vai estar aqui, o que tá aqui? A gente vai entrar, a gente vai entrar. A gente vai dar mais esquerda no ônibus. Isso! Vou colocar no outro bloco aqui. Ele já sentiu o ônibus, né? Já sentiu o ônibus. Dá outro jab. Dá outro jab, Jermil. . . . Beleza, Jami. Beleza, Jami. Beleza, Jami. Beleza, Jami. Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão aí. Segura a mão aí. Segura a mão aí. Pai, já vai ter o lado da cobra, Jami. Jami, levanta essa mão esquerda. Levanta essa mão esquerda, Jami. Vou ser com esquerda. Trabalha, Jami. Trabalha, Jami. Trabalha além do seu esquisamento, tá? Temo ali, Skir. Devolta mais essa mão esquerda, Jami. Levanta a mão esquerda, Jami. Não vai lá em cima desse globo dele, não? Não vai lá em cima desse globo dele. Paola... Já vai, Jami. Vai essa perna. Levanta mão esquerda, Jami. Pegue a mão esquerda, Jami. legen a mão esquerda em cima, Jami. Ae, garoto. Essa mão esquerda... Sua mão esquerda... Vamos trabalhar no corpo também Vamos trabalhar, Jamil Vamos trabalhar, Jamil Vamos trabalhar, Jamil Vamos trabalhar Boa! Só você tonta aqui, né? Só você tonta, viu? Calma de mim Calma esquerda currencies Marqu Everybody Marqu取la! Marqu取la! Parabéns! Vamos trabalhar Marqu取la! Mort Envolucida Tira! Compu na grade, isso... Compu na grade, tira o gancho, tira o gancho dele Esse gancho... Tira! Tira... Compu na grade... Compu na grade... Compu na grade... Camil... Camil O joelho é a cara dele Aê, girou, girou, já foi meu 10 quilímetros, 10 quilímetros 10 quilímetros, 10 quilímetros 10 quilímetros, sai Aê, beleza, vamos, vamos Vai, vai, vai Aê, vamos lá Respira, respira Calma Calma A gente tá na frente A gente tá na frente Boa Tá cansando já, vamos ver se é a lentidura Espero que Isso, bate sai, meu Acha a distância já Acha a distância, bate sai Deixa ele não piapar Isso, oi Deixa ele não piapar Isso, oi Isso aí Deixa ele não piapar Oi Isso aí A cabeça A cabeça Você vai lá Coisa no Jaminho Coisa direto Coisa direto Coisa direto Coisa direto Coisa direto Coisa direto Boa Baixo indígena Bate no Be Cinco Beleza Vamos É isso aí, cara! O goleiro de esquerda vai matar, pô! Prepara direto, né? Vamos, vamos! Vamos! Um bate! Vamos! Oê! Oê! Que bom, garoto! Só um tiro! Só um tiro! Bota a mão esquerda! Lembra o que eu falei? É lá que você tem que trabalhar! Joga em cima dessa fita dele! Joga em cima dessa fita dele! Joga em cima da fita dele! Tem que trabalhar lá! Oê! Aí que é a mina! O joelho! O joelho! O joelho! O soltinho! O joelho! Vai virar pereba! Vai ficar tão! Vai ficar de jogar! Vai ficar de jogar! Vai ficar de jogar! Vai ficar de jogar! Cadê o campeão? Cadê o campeão? Vamos! Mais trabalho! Trabalho pra pedir! O joelho de novo! Che chain! Deixe o joelho de encontro! Sabe a porta! Esses joelhos! Esses joelhos, Jamil! É o joelho! É o joelho! Bota pra baixo Vai Cotovel, Cotovel Cotovel, Cotovel Cotovel Vai 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 Cotovel 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 Bota pra cima Cotovel Boa Cotovel Cobol Cotovel Alí Cotovel Seguro no extremo! 1, 2, 1. Boa! Cadê o sábado? Bata a mão no rosto! Segura, gêmeo! Segura o peixoto! Parabéns! Parabéns! Liste tudo! Liste tudo, o que eu falei? Deixa o giletro! Levanta a mão esquerda! Solta o diabo! Ele vai entrar! Deixa o giletro! Deixa o giletro! Deixa o giletro! Já está cansado! Bota de novo, Jamil! Parabéns! Põe a pressão! Põe a pressão! Põe a pressão! Vai! Vai! Boa! Bota de essa mão, Jamil! Deixa o giletro! Deixa o giletro! Deixa o giletro! Deixa o giletro! Está vindo, Jamil! Deixa o giletro! Deixa o giletro! Vai! Um minuto, Jamil! Vai! Vai, Jamil! Vai! Vai, Jamil! Vai, Jamil! Vai! Vai, Jamil! Vai, Jamil! Juntos, meninos, meninos, meninos! Volta Jamil! Vem, Jamil! Vem! Vem, Jamil! Vem, Jamil! Vem! Vem, Jamil! Vem, Jamil! Vem, Jamil! Respira! Isso! Nada! Não, não cai nada. Não, não cai nada. Não cai nada. Ele vai querer botar pressão no primeiro minuto. Deixa passar o primeiro minuto. Responde, Camilo. Deixa passar o primeiro minuto que ele vai botar de novo. Baixa o minuto. Dá um passo para o primeiro minuto. Vocês partam o primeiro minuto. Baixa o minuto. Passando o minuto e meio, ele já baixa o risco. Boa! 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 O Jamil aqui. Aquele que eu te falei, Jamil. Responde por cima. O Jamil! O Jamil! É, o Jamil! 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 O que eu pedi? Deixa o cotovelo de encontro de direita, Jamil. Vou deletrar. Vamos lá. Não precisa pegar a mão amarrada, não. Meta a mão nele. Vamos lá. Deixa o cotovelo de encontro, Jamil. Responde por cima. Por cima da mão dele. Não vai que você nada. Deixa a mão nele, Jamil. Meta a mão nele também. Oh! Vamos lá! Vamos lá. Puxei, puxei, puxei. Puxei, puxei! Arrasta pro meu. Vem pro meu, espalheta pro meu. Puta na graça. Puta na graça. Puxei, puxei! Puta na graça. Puta na graça. Puta na graça. Puxei, puxei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Coviste! 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 Peraí-la, feetando. Coquiste! bail first down! Playing by Jérôme! Aterroiq! Eu a razão! Bajo, baixo! Vai, 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 agora! Gente, vai! Agora, agora! Isso! Isso! Vai, Jamil! Ô, Joélio! Combinam essa excelência! Vai, Joélio! Vamos, vem, vem! Um vermelho, um vermelho! Cruza o Alquique! Cruza o Alquique! Cruza o Alquique! Vai, Jamil! Já passou o ritmo de nós! Trabalha lá! Bora! Direto em gancho! Vai, vai! Bora! Cuidado! Direto em gancho! Agora! Isso! A esquerda! Direto em gancho! Direto em gancho! Direto em gancho! Capaz de gancho! Bora! Deixa ele aí! Bora, bora! Següenza! Següenza, Jamil! Ô, Joélio, Jamil! Joelha! Ei! Vamos, vamos, vamos! Estoura os dedos! Estoura os dedos! Com Oliveira vai! Partiu! Chegou! Popsa! Isso! Lindos! Era joeliz! Braffa! Ase brat! Qu cuanto ela! É aquilo? Ó maté! Coito velho, Jerminho. Coito velho, Jerminho. Não deixaram ele vir para trás, não. Coito velho, Jerminho! Coito velho, Jerminho. Coito velho. Coito velho, Jerminho, bota para cima. Coito velho, Jerminho. Cutobeiro de direita! Cutobeiro de direita! Cutobeiro, já viu? Tira esse ombro, já viu? Cutobeiro! Cutobeiro de direita! Movimento, movimento! Isso! Movimento, movimento! Primeiro que você tá achando ele gol! Quero fazer acesso de futebol! Atraindo pro teu jogo, não pro jogo dele! É quem tente, vai entrar! Isso! Tá mostrando o que vai fazer! Ele vai entrar na mão! Puxa o joelho, fecha o joelho! Mão da guarda! Começa no dedo! Boa! 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 Um gol gol! Um gol gol! E o Cutobeiro de direita! Cutobeiro de direita! Cutobeiro de direita! Catobeiro de direita! Os jogadores de direita de direita! A palma da mão! De novo! De novo! A palma da mão na cara! Catobeiro! Estende a palma da mão na cara dele Jamil Palma da mão na cara dele Jamil Palma da mão na cara dele Jamil Palma da mão na cara dele Já está rendido A palma da mão na cara dele, Jamil! A palma da mão! Mão no cast dele, Jamil! Mão no cast! Solta a cabeça dele, Jamil! Porra a cabeça dele, Jamil! Estende a palma da mão na cara dele, Jamil! Estende a palma da mão, estende! Estende a palma da mão na cara dele, Jamil! Agora o putovela! Isso! Isso! Vira ele! Vira ele! Vira ele! Desfala com o do Velas! Empurra ele e vamos para a grade! Isso! Jamil, a palma da mão no rosto dele, Jamil! Agora joga! Vai! A palma da mão, Jamil! A palma da mão no rosto dele, Jamil! A palma da mão, Jamil! Joga no gogó dele! Empurra! A palma da mão no rosto dele, Jamil! A palma da mão no rosto dele, Jamil! Atrapalha a mão, Jamil! Joga a palma da mão! Isso! A palma da mão, Jamil! A palma da mão no rosto dele, desce o putovel! A palma da mão no rosto dele, Jamil! Senta, Jamil! Bota a postura para bater! Bora, Jamil! A palma da mão, Jamil! A palma da mão, Jamil! Abraça os braços dele, Gerardo! Joga por dentro agora! Joga o quadril! Joga o quadril! Joga o quadril, Jamil! Joga o quadril no rosto dele! Joga por cima do braço dele! Joga o quadril no rosto dele! Ô! Bora! Bora! Gente, tá desesperado já! Bate, Jamil! Bate, Jamil! Bate, Jamil! Bora, Jamil! Isso, bora! Sem efetividade Jamil, ta sem efetividade Agora é o que eu tenho e quero dar ainda Cabeça no chão Cabeça no chão Cabeça no chão Não deixa Vai bater na língua Fica pra ele Eu tiro pra mão Vai bater na língua 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 Américano, Jaref! Bota ele pro meio! Olha o catagatão, cuidado! Américano, Jaref! Estude a mão na cara dele, Jamil! Estude a mão na cara dele, Jamil! Futo velho, porra! Futo velho, porra! De baixo torcido! Pra ele, Jaref! Pra ele, Jaref! Machuca ele também, porra! Machuca ele, porra! Machuca ele também, caralho! Machuca ele também, porra! Isso! Não! Vai, meu irmão! Futo velho! Futo velho! Futo velho! Futo velho, porra! Isso! Isso de novo! Vai, 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 vai! Futo velho, Jaref! Não para o futo velho, Jamil! Bora, para! Futo velho, Jamil! Vai abrir a cara dele, porra! Parou! 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 É nosso, minha filha. O papai disse que ia levar o cinturão pra você e o papai tá levando. Obrigado a todo mundo, Júnior, galera da primeira round combat. Valeu galera, ministro de segurança. Meu amigo! Nova União, TRKB, Diego e Guilherme Santos. Ó o coreano! Oficial da noite. Por desistência. Vence o atleta do corner azul, Jamil Silveira. Que vai ter entregado o cinturão. Essa entrega será feita por ela, nossa conterrânea, Lara Brandão. Diz data que dê uma peça e minha filha, assim a gente vai abrir os dias. Zipe artescendentes retirados da cinturão e川 culturentes BRD. Obrigado.